Oi gurias e guris, tudo bom? Eu sei que parece que tá faltando alguma coisa na minha maquiagem, mas está faltando mesmo, que é corrigir as sobrancelhas. Eu deixei por último as minhas sobrancelhas porque eu quero mostrar pra vocês a pastinha de sobrancelhas da Avon. Depois que ela lançou duas cores novas, eu acho que ela deu uma mudadinha nas cores antigas. Por que eu digo isso? Porque eu tenho a cor antiga, tá? Da tampinha branca, escrito marque, e adquiri a atual, que é da tampinha preta, escrito Avon. As duas cores, elas são castanho escuro. Apesar dessa primeira versão castanho escuro ser avermelhado, eu gostei bastante. Mesmo assim, eu uso ela porque depois que ela dá uma sentadinha e que ela dá uma secadinha, ela não fica tão vermelha. E ela também não é resistente à água, tá? Depois que eu comprei essa aqui, eu já testei, já usei e eu percebi que mudou sim a cor, ela tá bem escura. É pra quem tem o cabelo bem preto mesmo, igual ao meu, e ela tá muito resistente à água. Nossa, muito mesmo. Então, assim, eu vou passar pra vocês uma em cada lado, tá? Uma em cada sobrancelha, pra vocês verem a diferença das duas, tá bom? Eu adquiri ela porque eu queria mesmo saber se realmente ela tinha mudado, porque geralmente quando a gente olha o catálogo, isso é pra batom, pra qualquer outra coisa com cor, nunca é o que realmente tá na revista. Então, assim, quando eu olhei a revista, eu vi que tava diferente a cor. Mas, né, a gente já sabe que a Avon tem dessas, da gente olhar uma cor e não é. Eu resolvi adquirir, então, aqui, são duas cores nova, que é o castanho, opa, desculpa, aqui, são duas cores nova, que é a castanho e a castanho médio, e as três cores já existente, que é a loiro, a castanho claro e a castanho escuro. Aí, eu comprei novamente a castanho escuro. As minhas duas, então, são castanho escuro, tá, gurias? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, castanho escuro e castanho escuro. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, as duas são castanho escuro, tá? Uma da tampinha branca e a outra da tampinha pretinha. Essa aqui é a mais antiga e essa é a mais atual. Vamos lá, eu vou puxar um zoom pra vocês ficarem bem pertinho de mim, pra vocês verem a diferença, né, das duas. O gelzinho delineador pra sobrancelha, ele é no valor de R$32,99, tá, gurias? Mas tá sempre em promoção. Eu não tô com o catálogo atual na minha mão, o 2, mas eu comprei ela em promoção por R$19,99. Eu achei que a textura continua a mesma, eu não vi diferença nenhuma na textura. Essa aqui, que é mais marrom, ela é a antiga e essa aqui, mais preta, é a, opa, aqui, a atual. Ó. Vou puxar um zoom pra vocês ficarem bem pertinho de mim e ver a aplicação nas sobrancelhas, tá bom? Então, gurias, eu vou aplicar agora nessa sobrancelha aqui, a castanho escuro a mais atual, tá? Dá pra ver, assim, que o tom tá bem diferente. Agora, vocês não vão conseguir ver, né, porque eu tô aplicando só uma mesmo, mas quando eu aplicar a outra, vocês vão ver que o tom mudou bastante. Ó, acho que ficou perfeita pra minha sobrancelha. Ó, acho que ficou perfeita pra minha sobrancelha. Então, nesse olho aqui, eu tenho a castanho escuro, a cor, eu acho que foi reformulada, tenho certeza que ela foi reformulada, gostei. E aí, olha como combina com a cor do meu cabelo, acho que essa cor combina bastante. Agora, eu vou passar no outro olho a cor antiga. Então, gurias, aqui nesse olho, eu vou passar a castanho escuro da primeira vez que eles lançaram, tá? Então, eu vou passar no outro olho. Essa aqui, então, é a cor castanho escuro da primeira vez que eles fizeram esse gelzinho de sobrancelha. E assim ficou, então, a cor no meu tom de pele. Depois que ela dá uma secadinha, que ela dá uma secadinha, ela se adapta um pouco ao ponto do meu cabelo, pra gurias. Então, assim, mesmo que eu, no começo, achei ela mais avermelhada, eu continuei usando. Agora, eu vou tirar o zoom pra vocês verem a diferença das duas. Bom, meninas, essa é a diferença dos gel de sobrancelha da Avon. Desse lado aqui, eu tenho a castanho escuro da tampinha branca, da primeira vez que eles lançaram. E desse lado aqui, eu tenho a castanho escuro. Agora, depois de ter lançado duas cores novas, que eles reformularam a cor e deixaram a cor mais fria. Vocês podem ver que essa senta muito mais com o tom do meu cabelo do que essa aqui. Eu gosto das duas. Eu acho que eu consigo usar as duas, com certeza. Eu gostei desse tom que veio novo. Mas, quando eu comprei esse antigo, eu continuei usando normalmente. Gurias, então, essa aqui é a diferença. A gente consegue ver uma diferença, com certeza, né? Esse ladinho aqui, com a atual... Desculpem o ar. Esse ladinho aqui, com a atual, a cor atual, castanho escuro. E esse ladinho aqui, com a castanho escuro, a primeira vez que foi lançado. Eu comprei ela no lançamento. É esse lado aqui. Vocês conseguem ver, gurias? Tem uma diferença, sim, né? Eu acho que, aparentemente, essa com o fundo mais vermelho, parece que cobre mais do que com o fundo mais frio, né? Mas esse aqui senta mais com o meu tom de cabelo. Eu acho, né? Então, assim, eu queria trazer a diferença pra vocês, porque quem se identifica com o meu tom de pele, com o meu cabelo, pra ver quais os produtos que eu adquiro da Avon, eu acho que gostaria de saber essa diferença das duas pastinhas. Qual que eu gosto mais? Eu ainda continuo gostando da versão antiga, tá, gurias? Não sei se é porque eu não tô ainda acostumada com essa. Eu já usei várias vezes essa aqui, mas ainda não me acostumei. Às vezes eu vou sair na correria, ainda pego a antiga, tá? Mas aqui é a diferença pra vocês, então, dos dois tons. São a mesma cor, só que agora a Avon vai ficar só com essa cor aqui, mais atual, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam do meu like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.